Olá, gente, bom dia. Estamos aqui no mais um novo ATPC, acompanhado de gente muito feliz aí. O nosso objetivo do ATPC de hoje é falar, desenvolver espírito investigativo. E nós vamos usar algumas estratégias para isso. E a estratégia que nós vamos usar, estratégia da função, utilizar a função seno. Então, o que a gente quer desenvolver no ATPC é assim, o que eu posso fazer para que o meu aluno não decore as coisas, mas que ele construa esse conhecimento. Em cima de um letramento matemático, ele vai construindo o seu conhecimento. Essa que é a nossa ideia. Vamos lá. Mas eu lembro que eu deixei para vocês um desafio a semana passada, no ATPC do 23 do 7. Vocês conseguiram pôr essa resposta para mim? É uma PA, né? Pode pensar, sim. É uma PA. Concordo com você. Isso. Você tem o último termo, que é o 2013. Você tem a razão, que é 2. E você consegue encontrar o N, que é o número de termos, né? Eu concordo, só que a gente está preocupado só com o algarismo das unidades depois do produto. E aí, gente, vamos pensar. A gente vai multiplicar isso aqui, certo? Eu vou multiplicar 1, 3, 5, etc. Até chegar em 2013. Poderia até ser mais. Ele pergunta, depois da multiplicação, quem é o algarismo que vai ficar na unidade? Depois que eu fizer esse produto, qual é o algarismo que vai ficar na unidade? E é o número ímpar, né? Número ímpar. Ah, legal. É o número ímpar. Por que essa brilhante conclusão que é o número ímpar? Porque a multiplicação por números ímpares continua sendo ímpar, né? Muito bom. Então, aí já chegamos a uma conclusão. Gente, é essa que é a nossa ideia no ATPC. É provocar perguntas. E em cima dessas perguntas, a gente vai tirando dos alunos nossos, né? Conhecimentos. Isso que é legal, né? E um outro conhecimento legal aqui para a gente acabar. Não tem o número 5 aqui? Sempre que você multiplicar por número 5, 5 vezes alguém, o algarismo da unidade vai acabar em quem? Taboada do 5. 5 ou 0. 5 ou 0. Muito bom. Olha lá. 5 ou 0. Mas você já foi falado que o último algarismo não é... Não é... Tem que ser ímpar. Não é par. Não é par. Por que ele não é par? Porque não tem número par. Então, só pode ser o 5. O que vocês acharam? Legal, né? Isso. Muito bom. Vocês estão vendo? É em cima de alguma coisa, eu estou revendo os sistemas de ilumeração, eu estou revendo os múltiplos. A gente vai revendo. Então, a habilidade que foi adquirida lá atrás, essa habilidade vai se fazendo. Muito legal. É isso aí. Então, tá bom. Então, não estou devendo nada. Já está feito aí. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Todos nós, vocês, nós já sabemos, nós sabemos bem, de um ciclo trigonométrico. Então, aqui eu tenho um eixo X, aqui eu tenho um eixo Y, aqui eu tenho um ciclo, né? Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Isto daqui, gente, aqui, ali é o centro. Aqui, vocês concordam, se isso é um eixo cartesiano, um sistema de eixo cartesiano, se esse é o X, o pontinho que está aqui, deixa eu pegar minha canetinha para fazê-lo. O pontinho que está aqui, esse pontinho é qual? Que ponto que é esse? Então, eu já vi produto cartesiano, então eu sei que esse ponto é o ponto 1 e 0. Sim? Ou melhor, o ponto é o ponto 1 e 0. Possui abscissa 1 e ordenada 0. É isso, gente? Isso. Estão vendo como que a gente vai pegando as coisas passadas? A gente não pode perder o que nós já vimos, o que nós já aprendemos, né? O que o aluno, o que nós já passamos para as nossas crianças. Quando chegar aqui em cima, o que eu vou ter aqui em cima? Tá, vamos lá. Lá vai ser esse pontinho que eu tenho aqui em cima, esse pontinho é o meu pontinho o quê? Esse ponto é o ponto 0 e 1, ok? Depois eu vou ter um novo ponto aqui e vou ter um novo ponto aqui, certo? Certo. E esses pontos que estão aí, eles são quem? Eu vou ter aqui... Menos 1. O menos 1 e 0. E eu vou ter aqui o 0 e 1. De repente, é um jeito de eu passar os valores do seno para ele relacionado com isso. Vamos ver se eu soube, se eu consigo me expressar. Quando eu falo em ciclo trigonométrico, trigonométrico, o eixo Y, ele passa a ser o eixo de quem esse eixo aqui passa a ser? Nesse eixo eu marco o meu eixo dos... Quem eu marco aqui, gente? Nesse eixo aqui eu marco o eixo de quem? Do Y. Não, é o Y, mas quem é que eu marco aí? No ciclo trigonométrico eu marco o eixo dos senos. E nesse daqui eu vou marcar o eixo de quem? Cosseno. Ótimo. E aqui eu vou marcar o eixo do cosseno. Legal. O que significa isso? Significa que quando eu for olhar para o seno, o seno, se o seno é Y, o seno vai ser os valores de quem? Os valores de quem? Os valores de... Y, certo, gente? Não é? Então, quando eu estou aqui, eu já entendi, eu pus em cima de... Opa, para cá. Faz para cá. Isso. Eu fiz em cima dos pontos que eu tenho, que eu já passei para o plano cartesiano, já sei localizar ponto. Aí eu batizei a reta do Y. Eu vou falar que a reta minha nesse eixo aqui vai ser o eixo onde eu vou marcar os senos. Nesse eixo eu vou marcar os cossenos. Ora, se eu vou marcar o cosseno no eixo do X, o valor do cosseno vai ser o valor de X. Se eu vou marcar o seno no eixo do Y, o valor do seno vai ser o valor do Y nos pontos. Sim ou não? Tanto é que eu até pus para vocês em vermelho para diferenciar, que no caso eu vou ver seno hoje, e em vermelho eu pus para diferenciar que seriam os valores do C. Tudo bem? Ok. A gente, nós costumamos falar que é normal, a gente fala isso mesmo. A gente fala, quando o ângulo está aqui em cima, ele pega tudo. Então, ele pega quanto? Um. Não é assim que a gente fala? Ele pega um. Ah, quando ele está aqui em cima, ele pega, ah, ele não projeta, até a gente põe uma flechinha para cá, ele projeta no zero, porque a gente pensa a projeção aqui. Mas a gente esquece de falar que eu fiz uma circunferência, esse meu ciclo que eu fiz, ele passou por esse ponto no eixo, no sistema de eixo cartesiano, e esse ponto é o ponto 1, 0. Onde o 1 significa a distância do X, né? E o Y é o meu zero. Ora, se o seno é o Y, então o seno, quando está nesse ponto, quanto é? Zero. Se o seno é o Y, quando está nesse ponto, o seno vale quanto? Esse casamento é legal. Então, a gente utiliza, apoia no cartesiano e apoia nas suas projeções, quando eu batizei os eixos, que já vai me dar uma melhorada na minha explicação. Não sei se eu consegui, mas depois vocês vão ouvir, vão remoer isso e vocês vão falar, é, a Inês queria falar isso. Muito bom. Então, neste daqui que nós estamos, eu tenho aqui, esse é o meu valor de Y. Então, isso aqui é o valor do meu seno. Sim ou não? Sim. Porque esse valorzinho que está aqui, gente, isso aqui, ele está no lugar do Y. E eu falei que o Y é a seno, não é isso? Isso. Então, se eu construir uma tabela aqui, se eu construísse uma tabelinha aqui... Como que eu ponho na tabela? Eu ia até pôr a tabela aqui, mas eu vou deixar vocês falarem algo para mim aqui. Vamos construir uma tabela. Aqui, eu estou falando de X e estou falando de Y. Quando eu faço esse plano cartesiano, eu não estou falando de X aqui. Eu estou falando do ângulo em radianos. É interessante a gente falar isso. Como será que fica na cabeça das crianças? Eu falo que aqui é X. Eu falo que aqui é Y, certo? Sem problema. Quando eu falo que isso é X... Será que... Não sei. O que será que as crianças pensam? Será que elas pensam que aquele X é esse X? Não é X? Se eu falo que aqui é X, aqui é Y, eu não falei para eles que esse era o X e, no caso aqui, o meu X está indo de 0 até 1 e de 0 até menos 1? Sim ou não? Só que quando eu falo X aqui, eu não estou falando de projeção aqui no X, que a projeção aqui é cosseno. Não tem nada. Então, eu fico... É até legal ver isso, gente. Por quê? Porque isso eu acabei de chamar eixo X. Esse aqui não é eixo X. Apesar que a gente escreve X, porque a gente fala seno de X. Só que quando eu falo seno de X, eu não estou falando esse X aqui. Eu estou falando do ângulo. Há diferença? Não sei se eu consegui explicar o que eu estou passando pela minha cabeça. A preocupação. Porque a criança já não presta muita atenção. É XX. O dia que eles colocarem aqui para você 0 e 1 ou 0 e menos 1, saiba por quê. Porque ele está relacionando com esse. Então, essa criança, ela não faz essa pergunta para a gente perguntar por que esse X é outro número. Então, aqui é o eixo X, mas o que é colocado nele? Esse eixo X não é esse eixo X. Aqui é colocado o ângulo. Então, quando eu coloco aqui, quando eu faço aqui, é outra coisa que a gente não relaciona. Infelizmente, aqui a gente não relaciona. Quando a gente coloca esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, no meu caso, é o ângulo alfa. A gente projeta o ângulo e quando eu projeto daquele famoso triângulo retângulo, que já viu lá no nono ano ou até antes, quando fala, olha, quando se traxa a seno, você fala que é cateta oposto sobre hipotenusa. Quando se fala a cossena, é cateta adjacente. E trabalha aqui em cima, mas em cima do triângulo. Quando ele vem para o ciclo, o triângulo fica esquecido. Então, aqui eu não vou pôr X e Y. O que eu vou colocar aqui? O que é o meu X? O meu X, gente, é o alfa. E o meu Y, quem é meu Y? O meu Y é o seno de alfa. Não estou dizendo que colocar X lá está errado. Eu não disse nada disso. Quem sou eu para falar isso? O que eu estou dizendo é que, para nós preocuparmos com essa ideia, o que passa na cabeça dos nossos estudantes quando eu coloco X relacionando este e aqui. Então, o X aqui não é eixo X. Esse eixo X aqui quer dizer o ângulo. Ok? E aí vai ficar fácil, né? Então, se eu colocar um ângulo aqui, um ângulo de zero aqui, o ângulo zero, o ângulo está aqui. Se o ângulo está aqui, nós falamos que o seno é o valor de Y. E o valor de Y, quanto é? Zero. Se eu falo meu ângulo quando ele está aqui em cima, e lembra que o ângulo é em radiano e aqui em cima vale quanto? Lógico, já é o letramento matemático que deveria estar nessa criança. É o pi sobre 2. Ah, então se eu puser pi sobre 2 aqui, quanto que é o Y quando ele chega aqui? O Y é quanto? Um. Porque o ângulo, ele está... O ângulo é esse aqui, pi sobre 2. Então, ele está aqui. Se o ângulo está aí, o que eu posso falar? Que o meu Y vale quanto? Um. Então, é uma outra maneira de abordar, sem a gente se preocupar com a projeção que é feita aí, sim, em cima, que eu batizei o eixo Y de eixo de senos. Então, aqui embaixo, eu colocaria quem? O 1. Certo, gente? Inês, estou indo, tá? Vai com Deus, vai com Deus, gente. Então, e quando eu coloco aqui, nós já sabemos que aqui é o nosso alfa e radianos, ele vale exatamente pi. E quando o ângulo está aqui, ele deu uma meia volta, né? E quando ele deu essa meia volta, ele parou aqui. Então, a abertura é daqui até aqui. E aqui o meu Y vale exatamente zero. Ok? Então, eu não sei se... E aí, a gente vai fazer aqui embaixo, 3 pi sobre 2, e a gente faria também o 2 pi. Ok, gente? Então, vocês entenderam como que a gente está abordando isso? Eu não estou nem pensando na projeção, mas sim estou pensando no valor de Y em cima dos pontos que nós obtivemos. Tá? E a partir daí, a gente vai chegando aqui e vai transpassando isso que foi falado, né? A gente falou aqui embaixo 0 e 0, a gente pôria o ponto 0 e 0, a gente falou aí... A gente falou aqui o ponto pi e o pi. Então, a gente vai pôr aqui, aqui vai ser meu pi, aqui vai ser meu 2 pi, aqui vai ser meu pi dividido por 2 e aqui vai ser meu 3 pi sobre 2. Nós vimos que o maior e o menor que nós achamos foi 1 e foi menos 1, e aí, em cima disso, a gente pode simplesmente transpassar esses pontos, né? Esses são pontos. Se são pontos, lógico, são X e Y, só que o meu X é o alfa e o meu Y é o seno de alfa. Então, a gente vai juntar o 0 com 0, a gente vai juntar o pi sobre 2 com 1, e assim a gente vai conseguir fazer o nosso gráfico. Eu não vou fazer, porque vai ficar muito lindo, então eu vou pegar um pronto aqui que fica mais fácil e mais bonitinho, tá? Que é exatamente isso que nós desenharíamos lá. Tudo bem? Tá. Aí eu pergunto, se eu sei, lembra quando nós trabalhamos com a função do segundo grau, com a função polinomial, quando nós fizemos o gráfico, nós tivemos uma mãe, e a mãe era X elevado ao quadrado, e em cima da mãe, nós começamos a olhar o gráfico e saber qual que era a equação daquele gráfico em cima da parábola mãe. Aqui nós vamos fazer isso em cima de quem? Do seno de alfa, que é a nossa função, o nosso gráfico mãe também, né? Quando a gente olha esse gráfico aqui, quando a gente olha esse gráfico e olha esse gráfico. Esse gráfico foi o que nós fizemos, esse gráfico aqui, o que nós acabamos de fazer, nós falamos que esse gráfico aqui foi o seno de alfa. Quando a gente fala esse daqui, mudou alguma coisa desse de cima para o de baixo? O que vocês acham? Mudou ou não? Mudou. Mudou. Para trabalhar isso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou, assim eu vejo a carinha de vocês um pouquinho, né? Estou vendo a carinha de vocês um pouquinho, e vou chegar aqui e vou compartilhar com vocês o nosso famoso geogebra. Eu pus umas funções aqui do lado e vou pegar aquela que eu estava lá. Deixa eu tirar essa partinha daqui. aquela função que eu estava lá era exatamente, eu vou colocar aqui para vocês essa função, essa função, quem é essa função aqui? É a nossa função mãe seno de x, que nós fizemos lá a zero no zero, pi sobre dois no um, e vou colocar aqui para vocês e eu fiz aquela outra função que eu acho que era esta daqui. Deixa eu colocar. Era essa aí. Então, vocês falaram que em cima dessa aqui, ela teve uma mudança. Mas que tipo de mudança eu tive? Se eu pegar essa aqui, vamos ver se eu consigo deslocá-la. Não, então eu deixei lá na propriedade e não está fixo, então eu consigo fazer isso. Ok. Vamos sair de lá. Se eu pegar isto daqui e subir, vocês concordam que a mãe casou em ciminha? Não foi isso que eu fiz? Eu peguei essa aqui, ela estava aqui, seno x, eu subi, simplesmente subi ela no y e ela casou em cima. Então, o que que eu chego a essa brilhante conclusão? Que essa função, ela é a seno de x, só que ela está deslocada para cima, quantas unidades? Três unidades. Aproveitando e falando com vocês, daria para o nosso tempo um pouquinho curtinho, mas daqui até aqui, esse pedacinho que está aqui, né, gente? Cadê? Deixa eu pôr ele aqui para vocês. Esse pedaço que tem daqui até aqui, vale quanto daqui até aqui? Daqui até aqui tem quanto? Esse pedacinho daqui até aqui mede quanto? Um. Um. E esse pedacinho daqui até aqui mede um. Então, ela tem o máximo dela que está aqui e ela tem o mínimo dela que está aqui, na y, seno x. Quando chega aqui, ela também tem o máximo dela que é um e o mínimo dela que é um. Mas, para eu falar isso, sabe o que eu fiz? Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui para vocês, que eu tenho muito que aprender na vida ainda e a gente vai aprendendo se Deus quiser. se eu põe... Está aqui, eu não consigo. Não consigo por ali. Vamos ver o que eu consigo, sim. Vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, vou pegar uma reta e vou desenhar uma reta que vai daqui para cá. Pronto. Deixa eu pôr essa reta aqui. Para que serviu essa reta? Essa linha aqui, eu vou chamar ela de linha média, que divide a minha função seno em duas partes. Por que essa divisão? Porque essa divisão em duas partes, ela me propõe o seguinte, gente. Eu subi u, desci u. Isso ela me diz que a amplitude dessa função vale 1. Assim como a amplitude dessa aqui também vale 1. Então, vocês notam que eu mudei ela de posição, mas a sua abertura não mudou. Ok? A sua abertura não mudou. Por quê? Porque eu pus uma linha média que eu vi que eu subi 1. Legal. Mas o que mudou dessa para essa? Simplesmente subiu 3. E esse subiu 3, quem é que me deu essa subida de 3? Eu desloquei, eu fiz toda a conta de seno e depois que eu fiz a conta de seno, eu acrescentei 3. Vocês conseguem ver isso que está escrito aqui? Dá para ler aqui do lado? Sim. Tá. Então, essa função, que função que é? A seno de x mais... mais 3. Então, notem que eu falei que a amplitude dela continua 1. A amplitude não mudou e somei um 3, tá? A gente vai ver isso no final, depois, o que ele vem a ser. Legal. Eu vou tirar daqui, eu vou tirar daqui, essa função seno de x mais 3. se eu pegar e colocar é que vocês estão vendo, mas vocês são espertos e sabem o que a gente está aproveitando. Se eu colocar essa aqui, deixa eu pegar essa minha reta aqui, vamos lá, vou abaixar essa reta aqui. Só um segundinho. Ai, eu vou pôr ela aqui mesmo, né? Sim ou não? Estão vendo isso? O que que vocês estão vendo aqui? Que eu pus a minha reta média, tá vendo? A reta média ela está em cima da função seno x e também está nessa função aqui, não está? Vocês notaram que essa função em marrom aqui, ela passa pelos mesmos pontos da minha função seno? Sim. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ela mantém o mesmo período. Quando eu falo, quando eu ponho esses pontos aqui, o que quer dizer período, né? Período quer dizer de quando em quando ela se repete. Período. Período como que a gente, como que vocês falam para o seu estudante que é período? O que que vocês falam para eles? É, porque ela vai se repetindo. De quando? E quando ela se repete. Então, a minha função seno, ela repete, subiu, desceu negativo e parou aqui. Foi 2π. E a minha função marrom, o que que aconteceu? Ela subiu, desceu e parou aqui. A função dela também continua sendo 2π, certo? Eu pus essa linha média aqui e a linha média da minha marrom ficou o quê? 3 para cima e 3 para baixo. Se ela ficou 3 para cima e 3 para baixo, significa o quê? Que o período está igual. Mas... Aumentou a amplitude. Aumentou a amplitude. Então, quando o meu Y é 1, o meu Y passou a ser 3. Então, os meus resultados, eles foram multiplicados por 3. Os meus resultados foram multiplicados por 3. Olha só. Multipliquei por 3. Agora, se ele começou do 0 igual a minha função seno, ela não foi nem deslocada nem para cima e nem para baixo. Notem que naquela que nós tínhamos feito lá anterior, nós tínhamos somado 3 e quando eu somei 3, o que que aconteceu com ela? Ela subiu 3, não foi? Ela tinha subido 3. Agora, essa não subiu nada. Então, eu não tenho adição de nada nela. Eu simplesmente tenho minha amplitude que melhorou, né? E aí, o gostoso é fazer esse espírito investigativo do aluno. Você pode pôr os gráficos e perguntar o que que mudou. O que que muda? E depois, quando ele vai para o GeoGebra ou vocês projetam no GeoGebra e vocês põem até as equações conforme eu coloquei aqui para vocês, que é essa aqui, o que que mudou dessa aqui? 3 seno x e essa aqui era seno de x. O que que mudou, né? O que que apareceu de diferente uma na outra? Ah, o 3 na frente. Ah, então, quando aparece esse número na frente, ah, ela tá acontecendo alguma coisa com essa amplitude. Lógico, eu tô falando com vocês, que são professores, né? Dando a sugestão para vocês que para o estudante, ele vai ter que fazer vários, você vai ter que colocar vários para ele chegar a essa conclusão, bater o olho e saber que foi aquele número, né? Isso é muito legal. Vamos pegar uma outra que eu mexi em amplitude com vocês. Antes de eu pegar aquela lá, vou pôr, vou pôr essa para vocês. O que que aconteceu nessa daqui? Bom, eu vou pegar essa minha minha reta aqui, tá, gente? Vou tirar ela daqui um pouquinho. O que que aconteceu aqui? Daqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se eu tenho seis, essa minha reta aqui, minha linha média, eu vou pôr ela exatamente aqui. Por quê? Porque ficou três para cima e três para baixo. Ok, gente? Deixa eu tirar ela daqui. Essa aí. Ela tá três para cima e três para baixo. Ah, tá. Será que ela é a seno? Vamos ver. Vou pôr a seno aqui. A seno diz que eu começo do zero, subo um, passo pelo zero, desço um, subo o zero. Esse foi zero, ele subiu aonde tinha que subir, passou no zero aonde tinha que passar. Eu vejo que ela se repete, então, aonde? Ela possui o mesmo período que a função seno, que é dois pi, o período não se alterou e simplesmente alterou o quê? Bom, alterou aqui, será que só foi uma coisa? Aqui eu subi três. Se eu subi três em vez de subir um, é porque eu multipliquei por três. Certo? Quem que eu multipliquei por três? O seno. Então, o seno ficou três seno x. Só que tem um detalhe, ele não começou do zero, ele está começando da onde? Do dois. Então, houve aí um deslocamento, ele deslocou o dois e a partir do número dois que ele começou a fazer a função. Não sei se eu estou conseguindo relacionar para vocês, para vocês verem a beleza disso. como que eu posso, em vez de falar para o meu aluno, contar para ele, olha, aqui vai ficar marcada amplitude, aqui vai ficar marcado o período, divide isso por dois pi, se você multiplica aqui. Não. Ele vai chegar a essa conclusão. É lá que eu quero chegar. Deixa eu voltar para o nosso PowerPoint aqui. Deixa eu... Esse nós vimos. Esse daqui é a função seno. Aqui eu pus a outra função, né? Essa função a gente está vendo. Então, aquele comparativo que eu quis pôr no GeoGebra, só para vocês verem como que a gente pode utilizar o GeoGebra e fazer a função andar, o gráfico andar, para mostrar que o período não se alterou, para mostrar que se a amplitude alterou ou não se alterou, se eu desloquei ela para cima ou se eu desloquei ela para baixo. Fazer esse estudo antes e depois disso chegar ao ponto de falar qual é o gráfico dessa... O gráfico é esse. Esse gráfico representa que função? Bom, ele olhando, ele sabe que o período, o período está aqui, o período é o mesmo dois pi. ele viu que passa pelo 0, 0 como esse passa pelo 0, 0, só que só subiu 3. Subiu 3, não. Ele se expandiu, né? Ele dilatou 3. Então, qual que seria a equação, gente? Qual seria a equação? Essa aqui é o seno de x. Essa de cima eu já sei que é o seno x. Essa é seno alfa, vamos pôr seno alfa. E essa aqui de baixo, vocês concordam que no período ele continua a mesma coisa, o seno alfa continua. Ela... Eu não somei nada, eu não somei nada porque ela está no 0, 0. Mas ela dilatou 3. Então, as respostas foram multiplicadas por... Por 3. Por 3. Então, essa que seria a minha função. É. Quando a gente... Legal é assim, porque quando a gente não trabalha com com o ensino médio, né? A gente... É normal isso. Isso acontece, nós somos humanos. Quando a gente fala para o homem, você precisa fazer exercício, você precisa fazer exercício, é o exercício que vai fazer você fixar, ficar... Não é assim? É a mesma coisa que a gente. A gente sabe, a gente fala para ele, mas a gente passa por isso. Porque como a gente não trabalha, às vezes, com o ensino médio, a gente pouco trabalha com a função seno, cosseno, tangente, né? E a gente, então, volta a dizer, não estamos aqui ensinando ninguém a nada, porque eu pouco sei, mas eu gosto disso. Então, a gente está aqui mostrando estratégias que a gente pode fazer para, através de um grafo que a gente pode caminhar e fazer com a criança, através desse gráfico aqui do seno X, eu estou, seno de alfa, no caso, que nós estamos chamando, eu estou achando as equações dos outros, mas baseado na minha mãe, que eu chamei essa. Tá, gente? Então, é nesse sentido. Não é que vocês vão ensinar a sua criança a fazer isso. Não. Eu estou mostrando, tentando mostrar como que eu posso tirar dessa criança onde eu quero chegar. Eu sei a habilidade que ele quer, que eu quero desenvolver nele, só que para desenvolver essa habilidade, eu tenho que fazer ele ser investigativo, ele começar a instigar nele essa vontade através das minhas perguntas. Essa é a função nossa de professor, né? Como que vocês acham que seria a equação dessa função? Como seria essa função? aí ela somou 2. Ah, legal. Olha o que o professor já falou para nós. Em vez de estar no 0, 0, ela subiu 2. Então, eu somei 2. Se eu somei 2, né, professor? Legal o que você já me falou. Então, eu já posso falar que é um 2 mais alguém? É um 2 mais alguém. Ótimo. Vamos ver se essa função, ela sobe, ela tem todo tipo de uma função seno, né? Ela é crescente aqui, decresce, cresce. Aí, quando chegou aqui, exatamente aqui, ela começou a repetir. O período dela é o mesmo, não é isso, professor? A gente poderia passar aqui, né? O que eu poderia passar aqui? Minha linha média, minha linha média, esse eixo que estava aqui na função seno, eu posso passar ele aqui, certo, gente? Aqui? Não sei se aqui. Eu vou passar aqui, por que que é aqui? 1, 2, 3, 1, 2, 3, certo? Sempre acontece isso, só vou deixar à vontade de vocês pesquisarem. Então, minha linha está aqui. Ele teria que subir 1, ele subiu quanto? Gente, vamos lá, ele tinha que subir 1, ele subiu quanto? Subiu 3. 3. Se ele subiu 3, o que que eu digo? 3 vezes. Que foi multiplicada por? Isso. 3. Certo, gente? E o período era o mesmo, eu deixei o seno de alfa. Falem, falem. Isso aí. Falem. isso, eu poderia ter feito, depois eu vou fazer um com vocês lá, deixa eu ver se vai, tudo é tempo, tempo. Mas eu não, vocês são professores, a gente não vai ficar ensinando, não. Que não é ensinar, eu não ensino ninguém. Aqui, o que que aconteceu nesse? Repete de 2pi em 2pi, certo, gente? Certo. Aqui estaria a minha linha média? Aqui estaria a minha linha média? Menos 2. Aqui estaria a minha linha média? Ah, você já falou menos 2, sinal que ela desceu 2, professor? Isso. Ela desceu 2, mas ela sobe e desce quanto? Qual que eu... Daqui a minha linha média está aqui. Sobe 1 e desce 1. Então, ela é a própria? É, seno de x menos 2, né? Seno de x menos 2. Cuida... Legal, é isso mesmo. Só que quando, geralmente, os livros, eles não trazem seno de x menos 2. Ele fala menos 2, mais seno de x. Por quê? Porque se tiver um parênteses lá, pode mudar a história, né? Certo, gente? 2 mais... Opa, menos 2, mais seno de x. É isso? Agora, o que que acontece, gente, nessa aqui? O que que vocês observam nessa daqui? A função seno, ela sobe, desce e sobe. Essa minha função, ela está descendo e subindo, mas sai do 0, 0. E seno de 0, quando o ângulo é 0, seno de 0 é 0, né? Então, ela não está deslocada. só que ela desceu. Quando ela desceu, quando você multiplica por 2, vamos lá. Vou pôr aqui outra vez. Cadê o... Quando nós fizemos essa daqui, essa aqui, nós multiplicamos por 3, não foi? Nós multiplicamos por 3? amplitude é 3, você multiplicou por 3, não foi? Então, quando eu multiplico o seno pelo número, você faz essa dilatação na amplitude, não é isso? Então, você multiplicou por 3 positivo, ela subiu. O que que acontece nessa daqui? Ela não dilatou, ela continuou com 1, mas só que esse 1 é o quê? Negativo. Negativo. Então, eu não multipliquei por 3 para ela aumentar 3. Eu não multipliquei o seno x e ela ia multiplicar 1, né? Seno de 1 x. O que que acontece nessa daqui? Essa é a mãe. Certo? O que que aconteceu nela? Ela está no zero, mas se você colocar uma em cima da outra, o que que você acha que aconteceu aqui? O período aqui é 2π. Mas e o período aqui? Ela sobe... Opa! Já deu o período. E aqui? Novamente. Então, quando ele chegar em 2π, o que que aconteceu? Ela... Deu o dobro. Uhum. Vocês concordam comigo? Ela foi muito depressa, ela não foi muito depressa? A amplitude dela é a mesma, ela saiu do ponto zero, então eu não somei nada. na amplitude eu não multipliquei por nada, mas num período de 2π, que era a minha, coube quanto? Coube duas. Se coube duas, o que eu falo que é isso? Seno de 2 alfa. Então, dentro desse meu 2π, coube dois, então é seno de 2 alfa. olha só o que acontece aqui. Vou pôr essa pra vocês. O máximo é 1, o mínimo é 1. Ela sobe e desce, sai do zero, zero, então eu não somei nada adicional, eu não mexi na amplitude. Mas no meu período, que era 2π, que é o período daqui, né? O período da função seno é 2π, o que que aconteceu no meu período? Se fosse um período de 2π, só coube metade. Não coube só metade? Porque a outra metade do meu período de uma função normal é subir e descer. E voltar no ponto. Aqui, pra ele fazer, quando ele chegou aqui, ele só fez a parte, a subida e chegou no zero. Falta a parte de baixo, né? Então só coube metade dela. E se coube metade dela, o meu seno é de meio de alfa. Sim. Legal, não é, gente? Dá pra tirar um monte de coisa daí, não dá? O que que vocês acham? Dá pra tirar muita coisa. Em cima disso que nós falamos, eu sei que aqui teria um mais D, mas eu não entrei em detalhes. Depois que fez bastante seno de alfa, um seno de alfa, dois senos de alfa, três senos de alfa, menos um seno de alfa, menos dois, fazendo isso pra chegar à conclusão, esse valor que nós colocamos aqui no A vem a ser o quê? O transladar. Esse A é quando eu vou começar a minha função, quanto eu subir ou quanto eu desci. Quando eu ponho esse B aqui, ele mexe aonde? Na amplitude. Quer dizer, quanto que ela dilatou, né? É o zoom que ele faz na vertical. Quanto que ela sobe e quanto que ela desce. E esse meu C aqui é o meu zoom na horizontal. Quanto que eu estico e quanto que eu volto. Meus queridos colegas. Isto é só pra dar uma ideia, pra gente estar brincando, como que eu posso pôr o GeoGebra na história, como que eu posso fazer essas comparações. Se vocês acharem pertinente, a gente pode depois voltar. Eu queria brincar com esse daqui com vocês, mas antes de eu brincar, não vai dar pra brincar por causa do nosso tempo. Aqui tem um exercício que caiu na FATEC 2012. Um determinado objeto de estudo é modelado segundo uma função trigonométrica de reais em reais, sendo parte do seu gráfico representado na figura. Então, esse é o gráfico. Eu repeti o gráfico. Usando as informações dadas nesse gráfico, podemos afirmar que a função é definida por 2 mais 3 seno de x. x, se utiliza x, mas seria o seno do ângulo, né? Quando ele põe esse 2, é quando ele deslocou 2. Eu desloquei 2 aqui? Sim. Ótimo, então tá bonito. Esse 3 é quando ele dá o zoom na vertical. Ele tá aqui, a linha a linha. Ele deu o zoom de quanto? 2. De 2, então não pode ser essa, né? Certo? Pra ser essa aqui, a que teria que ser o quê? 2, né? A que teria que ser o número 2, mas é o número 3. E fala que a função é crescente para todo x, x pertencente de π a 2π. O nosso π estaria, vamos lá, onde estaria meu π aqui na história? π sobre 2, aqui seria 3π sobre 2, mais ou menos. Ah, vamos fazer. Acho que eu marquei nele pra ficar mais bonitinho. Quer ver? Deixa eu até fazer aqui, acho que eu marquei nele. Não marquei nele, não. Tá, então meu... Desculpa, não marquei. Aqui é π sobre 2, o meu π estaria por aqui. Meu π vai estar aqui, ó. Meu π está aqui. Ele pergunta se desse ponto aqui, que está ali, se desse ponto até esse ponto aqui, a minha função é crescente. Nesse ponto aqui, a minha função está aqui em cima, cadê ela? Aqui, vamos lá. Quando chega aqui, ela é decres... Está decrescendo. Decrescendo. E aqui que ela cresce, né? Então, não é. O conjunto imagem da função é o intervalo fechado de 2 até 4. A imagem desse, 2 até 4, está aqui. Mas a minha imagem é de 0 até 4, certo? Então, também não é. E vou pegar essa aqui. O período da função é de π? Essa função, ela teve um período de 2π. Então, com certeza, é essa daqui. Como que eu posso ver isso e confirmar que é isso? Então, eu pus só ela aqui, ó. Ele falou que para f disso, tem-se que o y vai de 2 até 4. Ele falou se o f de 19π sobre 4. Então, eu pus aqui do lado, no ciclo trigonométrico, marquei 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4, 6, 7, 8. Como eu tenho 19, eu tenho duas voltas, que daria 16, né? 17, 18, 19. É aqui que está o 19π sobre 4? Ó, aqui deu 16. Mais um, 17. Mais um, 18. Mais um, 19. Onde eu quero é exatamente aqui, 19π sobre 4. bom, naquele pontinho nosso lá, está o π, e... y igual a isso, quando ele está aqui, aonde está o 19π sobre 4? Ele está entre π sobre 2 e π, não é isso? Ele não está nesse meio. Se ele está no meio de π sobre 2 e π, ele está nesse meio aqui. E esse meio aqui é exatamente esse pedaço aqui, sim? ó, se é π sobre 2, está lá em cima. Se é π, está aqui embaixo. Não é isso, gente? Então, o que ele está pedindo é quem? É esse pedaço que começa aqui, ele começa aqui, e vem até aqui. Certo? E, realmente, a função 19π sobre 4 tem que o y é maior que 2 e menor que 4. É um exercício muito legal, que está aí. Aqui tem um da roda gigante, vai ficar lá no PowerPoint para vocês. Dá uma pensadinha nesse da roda gigante. Bom, dá até para fazer. Aqui fala que tem uma roda gigante, a maior roda gigante. Diz que aqui tem uma cadeirinha, né? E essa cadeirinha, eu estou contando para vocês. A roda gigante gira para cá. E o ângulo que ela forma, ele considera esse. Se a cadeirinha chega aqui, ela formou esse ângulo. Se a cadeirinha chega aqui, ela formou esse ângulo. É tudo o que ele diz aqui. E ele pega tudo isso que está escrito aí, ele põe o gráfico da cadeirinha. Tá? Após duas voltas completas, após sair daquele ponto, ela faz esse percurso aqui. E aí ele diz, a expressão da função altura é dada por quê? É bem tranquilo, né, gente? Ele sai daqui e voltou aqui. O período é dois piro, certo? Aham. Quando ele sai daqui, é sinal que ele se deslocou 88 para cima, não é isso? Se ele deslocou, é porque eu estou somando 88. Se eu estou somando 88, é onde que eu somo 88? Aqui, né? E aqui. E outra coisa que ele fala para a gente, aí o que mais? Qual que é a amplitude? Aqui está a nossa linha média. Daqui até aqui não foi o que ele subiu? Sim. Se daqui até aqui que ele subiu, ele subiu quanto? 80. E amplitude é o que eu multiplico? 80. Gente, essa era uma ideia um pouquinho, hoje foi bem para um assunto desse, isso eu considero realmente corrido, né? Mas só para dar um gostinho, e para a gente ver, o gostoso seria a gente pegar aí agora o GeoGebra, e ficar jogando, vocês todos têm GeoGebra, porque o GeoGebra a gente pode baixar à vontade, né? A gente ficar jogando algumas funções, escreva, ah, não sei o que eu estou escrevendo, não importa, escreva a função, deixe sua criança escrever a função, de seno digital, alguns vai querer pôr umas funções bem danadinhas, mas não tem problema, escreve lá, Y seno X, põe a mãe, depois põe Y igual a 2 seno X, Y igual a 4 seno X, e vê o que acontece com o gráfico, de tal modo que eu vou me familiarizando, que quando eu vi um gráfico de função seno X, eu tenho já dentro da minha cabeça, já tenha feito esse letramento, que a seno é 1, essa aumentou mais do que 1, ah, então aonde que altera lá? A seno começa do 0, 0, essa começou do menos 1, então o que que influi no meu, na minha função? Não sei se eu consegui explicar, mas o que eu queria era aguçar mesmo, e é isso que nós temos que fazer na criança, aguçar, lógico, tudo isso que nós falamos, gente, é, conteúdo não é objeto de aprendizagem, de 6 aulas, 8 aulas, tá? Mas vale você trabalhar uma função seno, bem legal, com todos os detalhes, porque a hora que ele trabalhar a função cosseno, não vai ter problema algum, ele vai trabalhar ela, por quê? Porque já está todos os mesmos detalhes, eu vou passar depois. essa era a ideia, tá? Coloquem no canal de interação as dúvidas, se vocês acham que a gente deve aprofundar, que a gente deve brincar com o GeoGebra mais e mais, e se não tiver o GeoGebra? Se não tiver o GeoGebra, você faz aquelas folhas de papel transparente, como a gente faz, uma função de sendo bem feita, porque a gente não temos que, não é falar para a criança, construa essa função, construa essa função, ele não precisa ficar dando, atribuindo valores para construir, ele precisa saber como é a mãe, em cima da mãe, ele esboçar as outras, sabe? É isso que a gente precisa fazer, a gente não quer que ele fique, ele já entendeu quanto que é, que eu marcava no Y o seno, então eu já sei os pontos que eu marcar, então eu já tenho, o principal eu já tenho, então é em cima disso como que eu posso jogar e brincar. Então, está aí, façam as interações, eu estou à disposição, se você que está assistindo pelo YouTube, link lá que vem embaixo do vídeo, para você entrar no canal de interação, coloque seu comentário, lembrando, eu não estou ensinando nada, eu estou colocando uma maneira, com certeza é igual a sua, mas tem as falas que a gente faz, e você também pode compartilhar com nós o que você faz, para que a gente possa, juntos, né, nesse compartilhamento, a gente cresce e abre os nossos horizontes, tá? É essa que realmente é a nossa ideia em cima de tudo isso. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto